Olá, bem-vindos a mais um programa Encontro Interior do Imergic. Eu sou a Aline Lima, instrutora do Imergic. Hoje eu vou falar sobre a magia dos pós. Pois é, tem uma magia que chama magia dos pós. Quando a gente fala magia dos pós, a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça é que nós estamos falando de uma magia do elemento ar. Então a gente transforma as coisas, os ingredientes, em pó para que ele possa ter a leveza e ser levado assim com o vento. Por isso é uma magia de ar, porque ele traz essa leveza que pode, enfim, caminhar por este elemento, que é o elemento ar. Os ventos entram aqui. E é daí que vem essa história que está super na moda, e o pessoal tem falado bastante que é o assoprar a canela no primeiro dia do mês. Vem exatamente disso. Então a canela tem que ser a em pó, porque você há de convir comigo, quer assoprar o pau de canela no mínimo, você precisa de um bom fôlego para essa canela voar, tudo bem? Então a gente faz isso com pó de canela. Por quê? Porque ele tem a leveza para ser uma magia de pó, uma magia de ar. E você assopra, você vai nas janelas e nas portas da sua casa e assopra essa canela. Aline, assopra para fora da casa ou para dentro da casa. A bem da verdade é que você pode fazer das duas maneiras. O que muda é a sua intenção com relação a que... Se você assopra para dentro da sua casa, a sua intenção ao assoprar é que essa canela traga a prosperidade para dentro da minha casa. Se você assopra para fora de casa, Aline, a prosperidade vai para fora da casa. Não, nada disso. O que muda é a sua vontade. Você diz o quê? Que pela força dos ventos, essa canela traga a prosperidade para a sua casa. Tudo bem? Então traz do externo para dentro da sua casa, ou pela força da canela você já coloca dentro da sua casa. Então, a bem da verdade é que depende da sua intenção. Como é uma magia do ar e dos ventos, é bem legal assoprar para que os ventos te ajudem, então, a trazer essa prosperidade que você deseja. Aline, por que a canela? Bom, a canela, como a maioria sabe, é um estimulante, tá certo? Ela é quente, ela inclusive dá calor. Se você bebe aí um pouquinho mais forte, um chá de canela, por exemplo, um chá com canela, um doce com muita canela, ele é um estimulante. Então, de primeira, ele já traz estímulo, ele traz energia para que você faça as coisas acontecerem. E ele é conhecido dentro da magia das ervas como um ingrediente que também traz prosperidade, que tem uma vibração que atrai prosperidade. Então, nada melhor do que assoprar a canela para trazer prosperidade. E é uma magia de pó. Agora, como que assopra, né? Você pode assoprar que nem criança, que é uma gracinha, mas, puxa vida, né? Você está indo meio para longe esse pó, né? Você assopra com toda a força do seu amor. Geralmente, ele faz assim para aquilo que a gente não quer, né? Bufada, a gente dá para aquilo que a gente não quer mais, né? Quando a gente quer o nosso sopro, sim, ele é forte o suficiente para que ele traga o movimento ao pó da canela, então, que ele vá ali para fora, né? Que ele use a força aí do vento, nosso vento interior, o elemento ar que a gente tem dentro da gente, para se manifestar, mas ele também não é um vento como se eu não quisesse para perto de mim nenhum mínimo farelo da canela, tudo bem? Então, ele é feito com vontade, mas ele tem que combinar, vamos fazer assim, olha, esse sopro tem que combinar com o seu desejo. Então, não é um sopro que afasta, ele é um sopro que traz movimento, tá? Só porque eu tenho visto, assim, um pessoal, assim, dentro da magia do ar tem pó que é para eliminar as coisas, tá? E esse, sim, você assopra como com... Até com um pouco... Não com raiva, porque raiva não... Mas, assim, com determinação de que aquilo vai embora. Então, mas é um pó de limpeza, não é um pó de prosperidade, tá certo? Então, magia do ar, magia dos pós, assoprar a canela no primeiro dia de cada mês, já sabe o porquê da canela e já sabe que esse sopro tem que combinar com a sua intenção, gerar um movimento suficiente, mas com a intenção do que você quer ao assoprar aquele pó, tudo bem? Então, magia dos pós, bora assoprar a canela! Música 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 Música